E aí, estamos ao vivo. Bom dia, gente. Tudo bem? Olá, Renata. Olha, hoje a gente tem uma convidada mais que especial ainda. O mascote do Té Perus. O mascote do Té Perus. Oi, oi, oi. Gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a todos que estão conectando na live do T. Eu sou a Jéssica, da DeSampa. Estou aqui com a Erika, mais a nossa convidada, que é do Té Perus, e com a Renata. Renata, obrigada, viu, de ter aceito o convite das meninas. Está aqui conosco. Valeu, Luiz. Bom dia, e eu te agradeço. Muito obrigada. Valeu. Bom, então, só vou dar meus recadinhos aqui do começo. Para quem ainda não conhece o Té, o Té é o programa de co-workings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós já temos 14 unidades e vocês podem conferir elas no nosso site, que é o adesampa.com.br barra teia, que já está aí na telinha também. Então, um beijo para a Cláudia, que está aqui fazendo todo o backstage. Então, lá vocês vão ver as unidades, dá para fazer o agendamento. A gente está abrindo, no momento, durante seis horas diárias, em breve, já voltando ao horário normal. E se você quiser acessar direto o link do agendamento, é esse que está na tela também. E é esse do link tri barra adesampa.teia com o A e o T maiúsculo. Então, tem todas as unidades lá para você agendar o seu horário. E, enquanto isso, né, em função da pandemia, a gente continua com a programação aqui online. Então, aqui no Facebook da Adesampa, a gente sempre tem os convidados, né, que conversam com a gente sobre diversos temas. Hoje, com esse olhar sobre a partir da maternidade, né. Então, novamente, obrigada aí, a gente está... E olha que legal, né, temos até a nossa convidadazinha hoje aqui, de mascote, para ilustrar o nosso papo. E a gente também solta cursos, tem podcast, tem uns artigos. Então, se você se interessa pelo tema e qualificação da gestão empreendedora, podem ficar ligados aí. E, além do T, a Adesampa tem outros serviços de atendimento empreendedor. Inclusive, um atendimento, né, propriamente dito, para, né, sobre formalização, sobre quaisquer outras dúvidas que você possa ter. Então, pode entrar em contato com a gente pelos nossos telefones e pelos nossos e-mails, ou pelas praças de atendimento também. E você pode encontrar tudo isso no site da Adesampa. E, aí, na telinha, você vai ver esse link do bit.ly barra orienta empreendedor, que é um pouquinho diferente, né. Se você quiser um diagnóstico, um acompanhamento do seu negócio, né, não só tirar uma dúvida pontual, a gente te convida a participar desse ciclo de orientação individual. Então, a gente tem os profissionais que recebem essas informações do formulário e entram em contato com você, né, para desenvolver esse acompanhamento um pouco mais orientado. E, além disso, a gente está com outras oportunidades aqui também. Então, começando agora do TEIA. Então, a gente vai abrir um TEIA novo, lá na Zona Sul, na região do Grajaú, da Capela do Socorro, no Céu Três Lagos. E nós estamos com o concurso público aberto para selecionar a entidade gestora desse TEIA. Assim como vocês podem ver aqui na programação, cada um TEIA tem uma organização, uma empresa, uma associação por trás, conosco, fazendo essa programação. Então, é até agora quinta-feira, dia 19. Se você faz parte de uma organização, né, que fomenta empreendedorismo ou conhece alguém, podem divulgar também. É só entrar no site da Dessampa, na área de editais, é o edital 29. Tem a Capela do Socorro, lá do Céu Três Lagos. Outra oportunidade que a gente está, então, agora falando do Amplifica Cine, que é um edital de aceleração para negócios voltados ao audiovisual. Então, a gente está muito feliz com esse projeto. Sempre tem tudo a ver com, né, com a rede que a Dessampa já trabalha. Então, até dia 31 do 8, dá uma olhadinha aí, adessampa.com.br barra no Amplifica Cine. O seu negócio, o seu projeto pode ser selecionado aí para participar das mentorias e, no final do programa, também ganhar um prêmio de 25 mil reais, se eu não me engano, para quatro dos selecionados. Então, por favor, não perca e nos ajude a divulgar também, porque tem muita gente precisando e que pode fazer uso dessa oportunidade. E aí, por último, a gente tem uma pesquisa. Então, a Prefeitura de São Paulo gostaria de saber mais sobre o perfil dos MEIs da cidade. Então, se você tiver um tempinho, a gente pede encarecidamente que você participe. É esse bit.ly barra pesquisa MEI 2021. E, participando, você está contribuindo para a elaboração de políticas públicas aqui da Prefeitura. Então, tem tudo a ver com a gente também. A gente pede que quem consiga expor desse tempinho participe conosco. E, acho que são esses os recadinhos. Renata, obrigada de novo. Érica, beijo para você. Até já. E, vou me retirar aqui. Vou deixar o papo com vocês. Valeu, meninas. Obrigada! Obrigada! Renata, obrigada! Oi, é! Estou! Nossa, prazerzão ter você aqui com a gente. A gente nos nossos rolês de maternidade, né? Maternidade demorou um pouquinho para conseguir, né? Consiguiar. Sim. Mas estou felizona. E aí, a Renata está aqui. A gente vai falar hoje sobre a ressignificação, né? Do empreendedorismo, a partir da maternidade, a partir da vivenção da Renata, assim como acho que de muitas outras mulheres, né? Eu conheci a Renata, olha que louco, no Instagram de uma outra mana, que faz um, que também é empreendedora, que é aquele, como a Rude. E aí, comecei a seguir, falei, nossa, olha que da hora, e ouvia, você compartilhando várias coisas que eu super me identificava, super me identifico, né? E a gente mora muito próximo, né? Eu moro em Perú, você mora aí no... Já na Juá, que eu moro em Porto, né? E aí era, tipo, uma fã. Ai, Érica. Não, sério, aí eu falando com a Cláudia, sobre... Nossa, o que a gente ia falar, a gente ia falar, e aí eu falei, ela tem uma banda aqui, acho que ela super toparia, porque é meu rolê, né? Sim. E aí, eu queria que você começasse se apresentando, e aí a gente vai tocando. Beleza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pelo fortalecimento, sempre, é um prazerzão estar aqui, podendo bater esse papo. Bom dia para quem está assistindo a gente, espero que vocês curtam as suas ideias, né? A eternidade real, muito crua, das mamas periféricas, né? E, bom, sou a Renata, conhecida que eu moro de nome, né? Esse é o meu fulgo, sou seleca, sou DJ, né, no caso, sou letora de música jamaicana, trabalho com a seleção de música, fazendo som desde 2001, trabalho dentro da cultura rock and sound system, que é uma cultura jamaicana bem antiga, né? E sou mãe de dois meninos, tenho 38 anos, tenho dois meninos, o David, 11, né? Do meu primeiro casamento, e o Benjamin, de 13, que é agora do meu segundo casamento. O que mais? Estou um pouco nervosa, mas daqui a pouco deslancha as ideias. Tenho formação, além dessa profissão, né, como DJ, como mãe, também sou companheira, tenho como formação, né, sou formada em gastronomia, e atualmente não estou trabalhando com isso, né? Estou aqui em casa cuidando das crianças, pandemia, aquela coisa toda, me virando como posso, mas, de início, é isso, essa sou eu. E ainda tem a Momestyle agora, né? Ah, sim, é que o Momestyle, né, eu estou vendendo uns artigos, uns acessórios, né, roupas, camisetas, moletons, tudo decorrente de um projeto que eu já tenho, que nasceu em 2018, após a minha segunda avestação, né, decorrente dos perrengues que eu passei na minha segunda gestação, eu acabei criando esse projeto que chama Mooming Dub, que é um projeto também de musicalização, de apoio às mães, para elas poderem voltar ao convívio social, né, e acho que a gente vai falar sobre isso melhor. Se você quiser que eu comece falando do Mooming Dub, aí eu já dou aquele gás, aí já entro no Momestyle. Eu ia falar que maternidade mais real que é, né, que essa live aqui não vai existir, gente. Hoje eu estou com a Serena, que está super esfriadinha, aí não vai para creche, né, e aí hoje é o home office, é a vida de quem trabalha, tem filho, é assim, né? O meu retornou hoje para a creche, ela é doente também, retornou hoje. Doente, né? É. E é muito desafiador, né? Isso. Muito, 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 gente. A creche é uma mão na roda para as mães, como eu, assim, sem rede de apoio, sabe? É punk, então, necessito muito do apoio da creche. Hoje ele retornou, estamos aqui nesse bate-papo. Aí eu estou aqui, ó, bailando com a Serena no colo. Oh, meu Deus. Oi? E aí, Inácia, queria que você falasse sobre tudo que você faz, né? Sobre como que você virou seletora, como que foi isso na sua vida. E aí você já tinha o seu mais velho, quando você... Entrou, é. Vou voltar lá de trás do assunto. Se você achar que eu estou falando muito, gente, porque eu falo demais, aí você me tesoura, tá? Eu vou começar... Vou começar a contar mais... Por favor, não é mais velho, acabou de chegar aqui. Ó. É... 2008... Acho que travou. Tá me ouvindo? Tô. Voltou? Então, vamos lá. 2008, era só uma jovem no rolê, fazia faculdade de artes visuais. Eu ainda não era mãe, quando eu entrei, né, com essa... Nessa minha vida aí de seletora de DJ, conheci a cultura reggae sound system, me apaixonei e resolvi começar a colecionar uns discos, né, pra tocar. E era meio que sem pretensão mesmo, sabe? Ia nos bailes e tal, e eu me identifiquei muito com a cultura reggae sound system. E aí eu comecei a colecionar uns discos e comecei a tocar em festas de amigos, mais próximos, né, fazer uns eventos aqui na comunidade mesmo que eu moro, de domingo, na noite, colocar o nosso som na rua. E nessa brincadeira foi indo, foi indo, foi indo, e eu acabei meio que virando profissional na área, né. Isso começou em 2008. Quando foi em 2009, eu já engravidei do meu primogênito, do Davi. Eu engravidei do Davi, continuei fazendo o meu trabalho com a música reggae. Na época eu trabalhava também registrada, em área administrativa, fazia faculdade de artes visuais, enfim, né. Eu conseguia tocar a vida. Engravidei do Davi, e logo após o nascimento dele, que foi em 2010, eu havia casado com o pai dele. Eu morava lá em Interlagos, vim morar aqui no Jaraguá. Eu sou lá da Zona Sul, lá do fundão de Interlagos, Jorginho Guaimbu, o Satélite, daquelas bandas lá. Então eu vim morar aqui na Voit. Eu moro aqui desde 2008, aqui no CDH Voit. E a minha gestação com o Davi, porém, foi muito tranquila, porque eu tinha uma rede de apoio, né, até então. Tava em casa com o pai dele, morava com a minha sogra, conseguia trabalhar, conciliar tudo até ele nascer, né. Ele nasceu, foi um parto bem conturbado, né. A gente sofreu muita violência obstétrica no parto dele, quase perdi meu filho. Eu entrei sofrimento total, foi um lance bem traumático mesmo. E eu acho que eu não me informei, né, como eu deveria, assim, para entrar em trabalho de parto, saber dos meus direitos. Enfim, eu não estava totalmente informada, então eu acho que eu acabei sofrendo além do que deveria, sabe. Nenhuma mulher merece passar por isso, pelo que nós passamos. É, e é culpa nossa, né. Não é culpa porque nós não tivemos, né. É porque o sistema é que maltrata mesmo, né. O sistema maltrata é muito falho, não é humanizado, infelizmente. A maioria dos hospitais, né. Então, a gente acaba sofrendo mesmo, pagando o pato e pela má assistência dos profissionais, né. É lastimável, é lastimável mesmo. E após o Davi nascer, eu continuei tocando, continuei me fazendo minhas coisas. Tipo, normalmente, porque eu tinha uma rede de apoio. E hoje eu vejo o quanto isso foi fundamental para continuar fazendo minhas coisas. Eu vou chegar nessa parte ainda, né, sobre a falta de rede de apoio, enfim. E continuei fazendo minhas coisas normalmente, beleza. Comecei a viajar, o Davi cresceu. Eu saí do meu trabalho, eu trabalhava registrada quando ele nasceu. E eu acabei saindo do meu trabalho pela distância mesmo. Vim morar no Jaraguá, eu trabalhava na Santa Cruz. E, em consenso com o pai do Davi, achávamos melhor que era... É melhor eu ficar em casa cuidando dele, até os dois anos, né. E, enfim, ele me daria uma força e eu ficaria cuidando da criança. Ok, deu tudo certo. Quando ele fez dois anos, me deu um estalo. Falei, opa, preciso voltar à minha rotina. Quero fazer uma faculdade nova. Quero voltar à minha vida profissional. Quero trabalhar, enfim. E foi aí quando eu decidi fazer uma faculdade nova. Aí eu tentei bolsa de estudos, né. E consegui uma bolsa lá na Iambi Morumbi. Que é uma faculdade muito boa, de referência na área de gastronomia. Consegui uma bolsa lá do Fies. Bolsa não é aquelas, né, gente. Que o Fies parece que é pobre e depois vai se lascar. Tô pagando até hoje. Depois tem que pagar, né. É uma faculdade ditador, né, só. É, é. 2022 eu termino. Aí eu vou comemorar. Saída do Bolsonaro e eu termino do Fies. Aí vai ser só alegria. Mas, enfim. Aí eu comecei, eu entrei na faculdade nova, né. Por causa da bolsa, assim. Isso eu não conseguiria fazer. Porque é uma faculdade que é cara pra caramba. E eu fiquei muito feliz e tal. E nesse meio tempo que entrei na faculdade, eu me separei do pai dele, né. Aí foi quando começou o pobre louco mesmo. E de trabalhar. Eu morando aqui sozinha, aqui na Voite. Com uma criança, tendo que trabalhar, estudar. Porém, eu tenho até hoje o apoio da avó do Davi, né. Da avó materna, da avó paterna do Davi, né. A minha ex-sogra, que é... Nós somos muito amigas. Ela é como se fosse minha mãe. Então, graças ao apoio dela, eu consegui trabalhar. Eu consegui me formar na faculdade, né. De gastronomia. Foram dois anos. Eu consegui me formar. E consegui continuar fazendo o meu som. E eu viajava pra tocar de final de semana. Então, o que aconteceu? Acabou que eu fiquei fazendo a faculdade de gastronomia. Trabalhava... Passei por alguns restaurantes, na época. E continuava fazendo o som. Eu ganhava uma grana. Eu pagava minhas contas fazendo o som. Entendeu? E... Enfim. Tudo muito maravilhoso. Até então, não saberia o que viria pela frente. Dentro da música reggae, eu tinha alguns projetos. Como o Feminine Hi-Fi. Eu sou uma das fundadoras da Feminine Hi-Fi. Tinha os projetos com a música. Tenho também o Vitrola Gourmet. Que é uma cozinha, né. Que é autônoma minha mesmo. Que eu criei. Que é onde eu vendia meus alimentos. Em eventos. Enfim. Em praças. Na rua. Quando eu tinha dias de folga. Ou até quando eu ia tocar em festas. Que era tarde. Eu levava meu alimento pra vender. Então, eu vivia assim. Tinha meu biquinho ali. Meu trampo. Tocava. Eu viajava. Meu filho estava com a minha sogra. Muito bem cuidado. Ela sempre me apoiou. Em tudo que eu fazia. Tudo que eu faço até hoje, aliás. Então, eu tive muito apoio dela. E os projetos, Renata. Eles eram... Eram esses projetos que a gente consegue pela prefeitura. Vai. Esses incentivos à futura? Não. Até então, não. Eu não tinha tentado. Aliás, eu tinha tentado passar por um Vica Feminine Hi-Fi. A gente escreveu. Mas nós não fomos aprovadas, né? E as coisas que nós participávamos. Os eventos nas ruas que a gente rodava. SP na rua. Virada Cultural. Chegamos a participar. De duas edições. Assim que a gente mandou. A gente sempre, todo ano, passava em Virada Cultural. Então, esses eventos, né? E aí, quando chegou em 2017, né? Eu conheci... Eu reencontrei o pai do meu atual filho, né? Que já era um colega conhecido. Também toca na área da cultura do Pé, do Reggae também. E nós nos encontramos. Acabamos namorando em três meses em gravidez. Uau! Três meses de relacionamento do Benjamin. Meu filho tá ali dando risada de mim? Desculpa, gente. Eu perco o foco. O que foi, Davi? Não enrola que nós não percam o foco, meu filho. Tá rindo não sei do quê. Em três meses de relacionamento, eu acabei engravidando. E aí, sim, vai começar a história, né? É loucura. Mãe de segunda viagem. Fomos morar juntos. Fomos morar juntos em três meses de relacionamento. Já veio o bonequinho, já veio o Ben, gente. O Ben, eu engravidei dele em 2017. 2017, pra mim, foi um ano muito conturbado, assim. Tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal, sabe? Foi um ano que eu acabei saindo do projeto, né? Do Feminine Hi-Fi. Foi um ano em que eu perdi o meu melhor amigo. Tocava comigo durante quatro anos numa casa noturna, que era o CCPC, na República. E a gente tinha uma festa toda sexta-feira, que era o DC Hall Fever. E acabei perdendo esse companheiro meu de trabalho. Então, foi um ano muito, muito, muito difícil pra mim. Entrei numa depressão, assim, já, tipo, sabe? Enfim, deu uma chave, viu uma chavinha na minha cabeça. Aí, assim, engravidei. Falei, meu, eu tô ferrada. Porque eu não tenho rede de ator. Já estava muito difícil, né? Aí, com tudo isso... É, aí eu perdi meu amigo no meio do ano. Eu descobri que tava grávida em agosto de 2017, né? Foi agosto, é. Foi agosto. E Davi não me atrapalha, filho. Por favor. Foi em agosto de 2017. Descubri que tava grávida. Aí, viu a chavinha na minha cabeça. Meu, eu carregava muitos traumas da minha primeira gestação, né? Do parto em si. Então, eu falei que eu vou me dedicar. Eu vou pausar tudo que eu faço. Dar um tempo na minha cabeça de tocar. Entendeu? Eu tava muito fissurada tocando no final de semana. Eu tava meio que esgotada mesmo, mentalmente. Desse rolê à noite, tocar e tal. Enfim. Então, eu vou dar um time, falei, né? E acabei saindo do projeto que eu fazia parte. Enfim. E aí, a gestação foi decorrendo bem. A gestação do bem, decorrendo bem e tal. Quando chegou em abril, o bem nasceu. O Benjamin nasceu em 23 de abril. E o parto dele foi tudo que eu sonhei com na minha vida. Sim, sabe? Eu consegui, lutei muito pelo meu parto natural. Consegui parir o bem na casa Ângela. Foi uma luta mesmo contra o sistema, tá ligado? A gente que é mãe periférica e tal. É uma luta contra o sistema. Pra você parir dignamente, entendeu? E eu acabei conseguindo. E eu acho que é legal falar, né? Que a casa Ângela, lá hoje em dia, ela tem parceria com o SUS, né? Exatamente. Desde 2014, lá. Ela tem dinheiro no mar. E agora tem esse convênio que possibilita que a gente, né? Chega nesse lugar. Muitas mulheres desconhecem desse local, gente. Deveria ter uma casa Ângela em cada extremidade, sabe? Da de São Paulo, do mundo, enfim, do Brasil todo. Entendeu? A casa Ângela, Kika, ela é uma casa de parto. É uma casa humanizada de parto. Ela não é um hospital. Eles fazem nosso acompanhamento do pré-natal. Eu pari lá via SUS, porque tem os dois, né? Quando a casa Ângela abriu, só era particular. E a gente sabe que um parto não é barato, entendeu? Então, a casa Ângela acabou. Eles se convêm aí com o SUS, entendeu? E as mulheres que fazem acompanhamento do pré-natal pelo postinho próximo da sua quebrada que você mora, a partir do sétimo mês de gestação, você pode ser acompanhada... 27ª semana, desculpa. Sua 27ª semana, você pode procurar a casa Ângela. Ela fica ali próximo ao Terminal João Dias, no bairro do Monte Azul. Tem a página no Instagram, casa Ângela. Gente, se vocês conhecerem, estão assistindo. Uma mulher grávida, indica pra ela a casa Ângela. A minha irmã e o meu cobrinho lá, em junho do ano passado. Olha que legal. E assim, eu fiquei muito realizada, porque eu não pude ir pra casa Ângela. Quando eles atuam atitude pelo SUS, eu tava grávida da minha filha do meio, da Flora, que tem seis anos. E eu já tinha passado por uma cesariana. e aí elas, né, eles não têm, né, por conta de chances de... Sim. ...de útero, alguma condição, né? É porque, assim, lá por ser uma casa de parque, não ter médicos, e sim apenas enfermeiras, obstétrias e obstetrizes, né, lá não tem médico. Você não é acompanhado por um médico ginecologista, obstétria. Elas são enfermeiras, né? Mas são enfermeiras que são super capacitadas. Então, se você tem alguma decorrência de uma cesárea prévia, que você teve uma cesárea anterior, ou se você tem algum problema na sua gestação, com placenta, ou com diabetes estacional, que são alta, é o protocolo que eles têm, que você não pode parir lá, porque se caso aconteça, não tem assistência adequada de um hospital, né, UTI, essas coisas. Então, é uma parada boa. E a gente tem que guardarem também, né? É o quê? Pra elas poderem se resguardar também, né? Se acontece qualquer coisa, elas perdem o convênio, né, com o SUS, e aí muitas outras mulheres perdem a assistência delas, né? Mas a Casa Ângela são profissionais tão super capacitados, nunca ouvi falar nada de lá, entendeu? O que tivesse acontecido lá. Lá é uma casa mesmo, fica no meio de um bairro residencial, quando você entra lá, não parece que você tá parindo no hospital. Aquele clima de ar-condicionado gelado, aquele cheiro de hospital, aquele corre-corre. Não, lá você é realmente acolhida, entendeu? Parece que você tá tendo um parque domiciliar, já começa pelo atendimento dos profissionais. É um atendimento humanizado mesmo, né? Totalmente humanizado. É o foco deles. É o atendimento humanizado. E, gente, para ir lá, é muito roots, é muito... Gente, é muito transformador pra mulher, gente. Acho que foi uma das coisas, uma das experiências mais maravilhosas maravilhosas que eu tive na minha vida. De verdade. Eu acho que eu tive a Serena, a Sereninha, em casa. Eu tive um quarto domiciliar, com parteira, com doula. Nossa! Depois de duas cesareanas. Então, eu fui... Tá vendo? É capaz, é capaz. O sistema que põe na sua cabeça que você teve uma cesárea... O sistema é business total, gente. Ele quer... Você tem a cesárea... Se lá... Ele inventou mil coisas, né? Você é muito baixo, você é muito alto, você é muito gorda, você é muito magra, entendeu? Sempre tem alguma coisa. E aí, eu falo que, depois dessa experiência, é isso que você falou mesmo. Eu, inclusive, comecei a encarar a minha maternidade de um outro jeito. Exatamente. Foi uma cura de todas as violências que eu sofri nos outros lugares. Sim, 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 sim. Eu era muito... Era uma dor muito grande que eu carregava. Tipo, as lembranças do outro parque que eu tinha. Fiquei 48 horas sofrendo violência obstétrica. Entendeu? Então, eu quase perdi meu filho. Meu filho é um milagre ele estar aqui, vivo, porque ele nasceu praticamente louco mesmo. E ter esse quarto lá, gente, foi a vitória da minha vida. Não que eu vá apagar e esquecer o que aconteceu, porque meu filho lutou muito para ter nascido também, sabe? Mas, assim, gente, a gente é capaz. E, além do... Quando você está grávida, além de você ficar pensando em montar seu enxoval, pensa em se informar. A informação é a maior arma que a gente pode ter contra o sistema, entendeu? Então, você ser uma gestante bem informada, saber dos seus direitos, entendeu? Saber o que é violência obstétrica, entendeu? Você já vai estar se protegendo do sistema, entendeu? Então, com muito estudo, eu e meu companheiro, entendeu? A gente conseguiu ter os nossos direitos atingidos. Sim. Estou falando, quer perguntar alguma coisa? Posso falar? Não, pode, pode falar. Foi tudo um sonho. Tive meu filho na casa do Ângelo, eu tive uma hemorragia pós-parto, após isso, mas a culpa não é do parto, porque tem muita gente que se refere a parto normal, meu Deus do céu, nossa, é coisa de outro mundo, ninguém faz mais isso, você sofre à toa, não, não é. Aí eu me recuperei dessa hemorragia, dessa hemorragia, tal. Enfim, chegando em casa com a criança, eu me vi totalmente sem rede de apoio, porque aqui, esse meu segundo casamento, os meus sogros moram na Paraíba, né? Eles são lá do Nordeste. Minha mãe mora lá no Fulano, na Zona Sul, ela tem a vida dela, tem o meu irmão, entendeu, que precisa muito dela, meu irmão, ele tem depressão e tal, ele não sai de casa, então minha mãe tem a vida dela, tem os cuidados dela com meu irmão, enfim, e eu não tenho a rede de apoio da minha mãe, porque ela não vem pra cá, não vem pra cá. Mas, começou a bater aquela bad, tipo, cara, é a vida que eu tinha antes, né? Que eu ia, eu voltava, era o que eu quisesse, trabalhava, eu estudava, ia tocar, começou a bater aquela chavinha louca, durante o puerpério, eu falei, meu, acho que vai passar, porque o puerpério é muito pesado, né, pra mulher. As pessoas vão ficar frescuras, mas, não é, o puerpério é muito tenso. E foi quando eu me vi, sem rede de apoio, meu marido tendo que trabalhar, que nem louco, eu sozinha com a criança, as contas chegando, enfim, é a colônia erosa do meu irmão, né? E eu acabei me entregando a uma depressão pós-parto, mesmo assim, ferrada, ferrada mesmo. E as coisas que eu fazia antes, principalmente, tá tocando, porque eu amo tocar, eu amo a música, amo fazer os outros dançarem, então, falei, caraca, tô sem projeto nenhum, tipo, de olhinho tudo pro alto, uma hora eu tô aqui com vontade de fazer alguma coisa. e eu comecei a fazer uns desabafos pelo meu Instagram, sobre a maternidade real mesmo, né? Sobre o que a gente passava. E só que começou a colar várias mães me seguindo e a gente começou a formar uma rede ali, sabe? Bem natural mesmo e eu postava várias stories, porque eu tava aqui em casa sozinha com o Ben, sabe? Bebezico. Falando, eu tô mal, eu tô assim, eu tô assim, aí isso é assado, falando a realzão mesmo, eu não romantizava absolutamente nada. Como é que a gente acaba fazendo essas pessoas? Fui. Eu me acabei formando uma rede de mães que eu amo, entendeu? Me deu muita força e eu também acabava tentando experiências e eu falei, cara, tô aqui sem rede de apoio, tem várias mães aí também na mesma situação que eu. Quer saber? Já que eu tô com depressão pós-parto e a galera que me chamava pra tocar antigamente não me chama mais, porque pra gente virar mãe, a galera meio que esquece da gente, né? Teve um bebê ali, ó. É, a pessoa parece que eu não é rálida, né? Enfim, só te ver como mãe e esquece a profissional que você era, que você foi, que você é, entendeu? eu falei, eu falei, já que eu não tenho oportunidade, então eu vou criar as minhas oportunidades. Foi quando nasceu o Muma em Dube. E o Muma em Dube, ele é um projeto, né, voltado pra música reggae, cultura sound system, é um projeto que abraça o empoderamento materno e é um rolê, é um projeto barra rolê para que as mães possam voltar o convívio social, porque a gente não sai justamente, gente, se eu quisesse sair, eu não tenho quem deixar meu filho. E a gente merece sair, a galera fala, ai, pariu, quem pariu, Matheus, que balança, enfim, essas coisas. Acha que nossa vida acabou, que a gente não pode mais sair, tomar uma cerveja, namorar, fazer mais nada, tá ligado? Acho que não tem que ficar só em casa cuidando de filho, mas não é, nossa vida não é cara o que a gente mudou a mãe, jamais. Ela tem, eles acham, é santificada, né, a mãe, ela... Santificada, colocou um véu na nossa cabeça, nossa, Virgem Maria, mãozinha, não, gente, pelo amor de Deus, cara. Não, o fim não acaba com a nossa vida, entendeu? A gente não tem que viver só pro filho, nós somos mulheres antes de serem mães, né, nós temos uma vida ali. Ninguém pode se esquecer disso, sabe? Mas se esquecem. E a gente tem que estar lembrando e mostrando pra sociedade que a gente pode estar onde a gente quiser, lugar de mãe onde ela quiser também, entendeu? E eu acabei criando essa festa pra que as mães possam colar com seus filhos, as mães que não tem que mexer, assim, reivindicatório, que as mães querem sair, que houve um som, que eu bebi uma breja, desbaratinar, conversar com outras mães, não sei, que não, eu vou te ligar. Então, é um rolê que as mães colam com seus filhos, tá rolando um som da hora, discotecagem, é um rolê que é só feito por mães, né, é mãe descansando, é só mães cantando, é mãe na portaria ajudando, oh meu Deus, é o rolê aqui, ó, de tamanho. É o rolê, amiga, é isso. São mães, são mães, vou gostar como é que deu uma aum branca aqui na minha cabeça, mães também que trabalham com empreendedorismo, entendeu? No meu projeto, eu apoio as mães empreendedoras periféricas para que elas possam ir expor seus trabalhos, né, a gente cobra uma taxa simbólica e essa taxa simbólica é revertida para que a gente possa pagar outras mães que são convidadas a trabalhar no rolê, porque lá todo mundo recebe, entendeu? A gente tem que sair de uma coisa simbólica, a gente tem que pagar alguma coisa para as mães que vêm tocar, que é DJ, que é cantora. Tem mães também que vêm intermediar rodas de conversa com a gente debate temas sobre maternidade, entendeu? E aí rola uma roda de desabato ali, que é maravilhoso o bate-papo que tem entre as mães. Tem recriação infantil para as crianças também, para que as mães possam ficar de boa, trocando ideia, tomando uma brecha, ouvindo que as crianças ficam brincando. gente, não é porque eu sou eu que faço, tá? Às vezes ainda tem, não, eu ia falar que é importante a gente ir e ainda ter suporte nos lugares, né? Porque às vezes a gente vai, mas chega, tem que cuidar. Tem que cuidar. Lá a gente se ajuda, entendeu? As crianças, eu contato por ser criadores de confiança, que são amigos meus que fazem recriação em outras festas, dentro da cultura reggae, as crianças adoram. aí tem vincão, tem pintura em rosto, coloco livre infantil, tem várias coisas para as crianças fazerem, entendeu? Então, eu fico correndo para lá e para cá. Oi? Não adianta só acolher as mães, né? A gente precisa de espaço de fásco. Sim. As mães e os filhos, né? Exatamente, porque essa é a proposta, entendeu? É acolher as mães e seus filhos. Tem que acolher os dois. Não adianta, tem várias festas da cultura reggae, que é o que eu frequento, assim que eu vou falar, que a gente vai, que eu vou com meus filhos e, tipo, não é um espaço acolhedor, sabe? Então, a gente cola, vê o ambiente, tem que ir embora logo. Tipo, às vezes tem um rolê mó legal, tá numa praça, mó da hora, mas falta um espaço para a gente, por exemplo, com a criança, um espaço para trocar com a criança, sabe assim? Não sei, uma alimentação mais adequada, sabe assim? Tipo, a galera pensa em fazer festa, mas não pensa em acolher as famílias. Hoje em dia, eu tenho um outro olhar, porque eu falo para você, a gente precisa sentir na pele algumas coisas, às vezes, para ver, porque na minha primeira gestação com o Davi, eu tinha rede de apoio, eu nunca tinha parado para pensar, chega até a ser um egoísmo da minha parte, mas infelizmente é isso, a gente aprende com a vida, com os erros. Eu nunca tinha parado para pensar, puta, meu, e é como que é a vida de uma mãe sem rede de apoio, entendeu? Então, eu precisei passar, sofrer, sentir na pele mesmo, entendeu? E agora, todas as minhas festas que eu faço é pensar no acolhimento, eu quero fazer uma festa para a família poder vir, curtir, se sentir bem acolhida, entendeu? Todo mundo tem divertido, criança, mãe, pai, entendeu? Tem um espaço focador para a criança fazer xixi, para trocar. Tem espaço que fala assim, ah, você, as crianças são bem-vindas, né? Tem eventos no Facebook, que eu vejo que, ó, crianças são bem-vindas. Porém, quando chega no espaço, não tem um trocador para trocar o bebê. Aí a mãe vai trocar o bebê em cima de um balcão, num carrinho aberto, a galera fica olhando de lado, torto, com nojo. Eu estou falando isso. Quando a criança chora, não é? Quando a criança chora, a criança chora, a gente não importa, olha de cara feia para a gente, aí a gente mostra que a criança ia no lugar. A gente chega às vezes a algum rolê, sabe, aberto, porque eu sei de lado dos meus filhos. Eu não abro meus filhos também em qualquer lugar, qualquer rolê, entendeu? Mas se é uma praça e tal, que eu sei que é de dia, tarde, eu levo eles comigo para curtir. Mas tem gente que chegou para a gente e olha, tipo, nossa, o que você está fazendo aqui com essa criança? Entendeu? E a proposta do mundo me der é isso, é abraçar a família toda para que eles possam se sentir totalmente, sabe? Tipo, meu, nossa, um amor no ar, e aí, isso, é um rolê que eu quero e que a galera acolhe e fala, meu, eu vou sempre ir, me sentir acolhida. As mães vão no Momin' Dobe quando eu estou discotecando, elas param, elas falam, Renata, é sério, eu nunca me senti tão acolhida no rock. Uma mãe que chora, fala, meu, eu estou aqui no lugar, meu Deus do céu, Renata, que festa maravilhosa. Gente, é sério, eu morro do coração, porque é justamente isso que vocês sintam, entendeu? E o Momin' Dobe nasceu a partir desse, né? Dessa, a minha depressão pós-parto e com vontade de voltar a fazer as coisas sem oportunidade. Então, eu me dei essa oportunidade e dou essa oportunidade para outras mulheres-mães também, entendeu? E eu ia falar, não, a Serena está tocando o terror aqui, gente, porque ela quer pôr o fone, ela não quer mais, ela só derrubou água, ela só pegou a garrafa, tá? Uma loucura. e eu acho que o empreendedorismo vem disso também, né? Você não tem rede de apoio, aí não tem crédito, né? e aí você não consegue sair, às vezes, você não consegue pagar alguém, inclusive, para poder ficar. E aí você tem que buscar estratégias de sobrevivência mesmo, né? E esse lugar de não ser só o mãe, aí você... Sim, sim. A necessidade, eu acho que, da mãe de empreendedora, quando ela para, meu, e ela volta para o serviço, no retorno da licença maternidade, a gente já, muitas mães já começam a sentir já o preconceito, né? Tipo, puta, ela teve filha, vai faltar, eu já passei isso na pele, eu já perdi vaga em restaurante, porque eu sou mãe e eu precisei faltar um dia, porque meu filho precisou de mim para ir ao médico, entendeu? Eu fazia... Eu estava temporária no restaurante e aí eu ia ser contratada, porque eu estava mandando muito bem, entendeu? Nesse tempo que eu estava, eles estavam gostando do meu serviço, mas a partir do momento que eu precisei faltar um dia para levar meu filho ao médico, aí já começou as cobranças, as indiretinhas, aquele assédio moral mesmo, entendeu? E eu ouvi da dona do local, e era um local que é... Esse pico que eu estava trabalhando, ele é um local que acolhe mães, isso que é muito cabuloso de falar, é um pico lá em Pinheiros, que acolhe as mães e crianças, sabe? É um espaço que as mulheres deixam seus filhos para brincar, fazer atividades, gincanas, as mães podem tomar café, é um lugar meio que elitizado, podemos dizer lá em Pinheiros, para as mães mais elitizadas, e eu ouvi da própria gestora do local que, meu, você escolheu a profissão errada, você é mãe, trabalhar na cozinha é muito louco, sabe? A gente não tem tempo nem para a gente, entendeu? Trabalhar em cozinha, a gente ganha mal, sabe? Como cozinheira, e a gente quase não tem tempo realmente. E eu ouvi, não, você escolheu a profissão errada porque você é mãe, entendeu? Então, não tem que ser promovida, aí eu acabei saindo do local, entendeu? Eu ouvi isso de uma mulher que é mãe, de um local específico, porque acolhem mães e crianças, assim, entendeu? Então, a gente já veio por ali. E uma coisa importante é a gente não romantizar o empreendedorismo, porque quando a gente fala em empreendedorismo materno, a gente já lembra da mulher atrás do seu Macbook Pro, ali com o terninho, né? Que ele pode o mundo atrás. Não. Como funcionários. Como funcionários, tomando uma cafezinha quente. Não, gente. O empreendedorismo periférico, na minha visão, parte muito da necessidade realmente da mulher. Entendeu? Primeiro, essa necessidade que eu falo dos assédios moral que a gente sofre nas empresas, que a gente cansa, é comprovado, né? Estudos mesmo comprovam que a maioria das mulheres, quando retorna à necessidade da maternidade, após alguns meses, são demitidas, entendeu? Inventam qualquer motivo e demitem você. Aí começa aquela luta para a gente procurar emprego. E nas entrevistas de emprego, a gente sempre ouve, se seu filho ficar doente, você vai faltar? Com quem você vai deixar? Coisas que não perguntam... A gente sempre espera nas entrevistas de... Sempre espera o momento, né? Mas e se seu filho ficar doente, com quem que você vai deixar? Exatamente. Como se o filho fosse responsa só da mãe. Entendeu? A sua mãe tem que criar, a sua mãe tem que abrir mão da sua vida para cuidar do filho. Não. Entendeu? Então, é um bagulho meio que vai cansando a sua cabeça. Muitas... Meu, eu tenho várias amigas que participaram de todos processos excelentes que me fizeram super capacitadas mesmo para a sua favada e não ficam porque quando fala que tem filho, aí o negócio já é outra ideia. Entendeu? E volta. Voltou? Voltou. Deixa eu dar uma travadinha. Eu estou falando muito, você me fala, meu, que eu não deixo nem você falar quase. Eu estou falando de onde veio tudo que você faz, sua vivência, é isso mesmo. Então, e voltando, né? Mulheres capacitadas que perdem a vaga só porque são mães. Entendeu? Então, isso acaba cansando um pouco, né? Psicológico das mulheres mães e elas não veem para a saída a não ser empreender. Entendeu? Empreender. E quando a gente paga o filho, muitas vezes também a gente paga uma grande empreendedora dentro da gente, né? Pelas reais necessidades mesmo. Porque nós mães periféricas, a gente não tem legado de pai, de mãe que deixou a empresa, que banca a gente, né? Para investir em alguma coisa. Entendeu? Eu, pelo menos, eu estou com essa marca agora, que é o Muma Style. E o Muma Style, ele vem do meu projeto Muma em Debbie, né? Falando do meu... As camisetas. A gente está com a gente, né, amiga? Eu brinco, a camiseta. Obrigada. Então, a gente, assim, como eu estou... A gente que é mãe periférica, a gente precisa empreender alguma coisa por necessidade mesmo, sabe? A gente não tem a regra de pai e mãe para bancar, né? Nosso material, para dar alguma coisa para fazer, enfim. E o Muma Style é uma marca, né? Que é Muma Style. Muma vem da palavra mãe em jamaicano, né? Porque eu trabalho para a cultura regra, então, Muma é mãe jamaicano. E nasceu a partir do Muma em Debbie. O Muma em Debbie, eu já vendia umas camisetas, né? Com o logo do meu projeto. Vendia uma aqui, outra ali. Não era nada sério, sabe? Vendia uma camiseta aqui, uma remessa aqui. Aí, eu comecei a pegar apesar da pandemia. Porque na pandemia, o meu filho também parou de ir para a creche. Porque assim que chamou o Benjamin para ir para a creche, né? Ele tinha um ano e pouco. A vaga demorou um ano e pouco para sair. E eu, naquela depressão pós-parto, muito punk mesmo. Muito punk mesmo. Muito, muito, muito. Ele foi chamado para a creche. E foi um mês, mais ou menos. Ficou doente. Ficou uma virose terrível. Todo mundo aqui em casa pegou. Foi quando começou a pandemia. Se pá, podia ficar coronavírus na época, gente. E todo mundo foi em casa do impasse. E aí, tudo parou em São Paulo, no Brasil todo, né? Aí, durante a pandemia, eu me vi sem grana, esse tema agencial, né? Que me ajudou muito a colocar alimento dentro de casa. Estou demais. E eu... Eu vou fazer mais camisa. E nisso, durante a pandemia, eu também resolvi me inscrever em um edital. Falei, eu vou arriscar, entendeu? porque tem coisas que eu quero realizar dentro do Moomendub que financeiramente eu não vou conseguir. Então, eu preciso de um apoio de um edital. E eu comecei a escrever um edital para eu poder montar o meu próprio sistema de som, né? O meu som, para eu poder ter autonomia de fazer a festa do Moomendub, não só em locais aqui em São Paulo, que tem ação na casa já. Eu quero ter meu próprio som para levar meu projeto para fora, para o interior de São Paulo para outros lugares, sabe? Para rodar mesmo São Paulo e, enfim, outros estádios para o meu som próprio até a autonomia total do meu projeto. Aí, eu me inscrevi no edital do reggae, né? E acabei passando. Uma nota muito boa, foi uma das melhores notas, assim, meu projeto passou, gente, nossa. Dei um pulo da cama quando eu vi o resultado até caí da cama, eu estava doente. Aí, meu amigo falou, eu não estou saiu o edital, eu falei, o quê? Aí, eu fui tentar avisar o meu marido e tomei um tombo, gente, porque é um sonho, entendeu? Eu trabalho dentro da cultura reggae há muito tempo e eu sempre quis ter o meu próprio som, meu próprio sistema de som, sabe? Cansei de tocar um dos outros, de esperar convite dos outros. Eu queria ter minha autonomia de fazer o meu próprio rolê e eu fui muito abençoada e o edital passou. Atravada aí, Érica. Você travou aí, né? Eu ia falar assim, por mim, muitos outros, mas eu queria que... Tá travado aí, a sua voz está rebótica. gente, travou tudo, não estou conseguindo ouvir a Érica. Ai, meu Deus, não estou conseguindo ouvir. Cadê tu? Acho que ela saiu, vai entrar de novo. o meu filme se aguardou. E agora? Tá me ouvindo? Agora, você sumiu a voz com a robótica. Eu ia falar que se também é uma cena que a gente vê mais homens, né? Do que mulheres. sim, a cultura a cultura reggae, sound system, né? Jamaicana e tal, ela é uma cultura maritoriamente composta por homens, né? Sempre foi. E a inserção de Minas nesse rolê aí, graças também à Femini Hi-Fi, que é um projeto que a gente criou, né? Lá atrás, eu, a Dani Aipicis, a Andréa Labsteggi, a Laila Ruda, nós criamos Femini Hi-Fi justamente para poder acolher as mulheres, para poder formar um rolê massivo só de Minas nos controles, tá ligado? Porque é muito homem e o espaço para as mulheres são poucos, né? E eles justificam sempre que nós mulheres não temos técnica o suficiente para poder estar lá comandando um rolê e tal. E a gente tá ligada, o marquismo tem em todo lugar. então é uma luta, é uma luta constante. Tô aí nessa batalha desde 2008, não desisti, não vou desistir, entendeu? E é isso. Tá aparecendo várias minas na cena agora tocando, começando discos, formando novas crias, né? O sound system. Mas ainda é muito pouco comparado, né? O número de homens. Mas é um trabalho árduo aí a ser realizado. Já sofri diversos, das diversas casas de machismo mesmo. Uma vez fui tocar em uma festa, eu fui junto com um amigo meu e ele recebeu para tocar, pagaram ele, meteram louco em mim, não quiseram me pagar, como se eu tivesse, como se estivessem fazendo um favor para mim, né? Me convidando para tocar. Ah, eu fiz um escarcel, né? na minha vida. Então, mas é muito difícil você conquistar seu lugar dentro da cena. Desde 2008 que eu comecei, agora em 2021, né? Que eu tô conquistando meu som, meu trabalho, enfim, tá sendo mais reconhecido, mas é como em qualquer outra área, né? A mulher sempre sempre se lesta. Sempre mais difícil, né? Conseguir chegar no lugar, né? Pois é, também. O homem tá cinco passos na frente, a gente tá lá atrás e com... Tem um meme, né? Que circula muito na internet, que é os obstáculos que as mulheres têm, né? Nossa, a gente com filha, roupa, 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 os obstáculos tudo quebrados, a escada sem degrau, né? Realmente, é assim, gente. Reconheçam, os homens têm que reconhecer, é assim, entendeu? Eu vejo as line-up das festas, meu, são, sei lá, dez pessoas que vão tocar, oito é homem, duas são minas, entendeu? E os tários falam, não convida a mina porque não tem mina, porque não tem técnica, mentira! Tem uma par de mina DJ por aí, maravilhosa, tá ligado? Conquistando o mundo, conquistando o espaço, entendeu? É, é foda, é uma tinta. E era isso que eu ia te perguntar também, né? Porque aí você tá, você tá fazendo agora as miçangas, né? Tá fazendo as joias. Isso, é, o Moomestyle, a gente consta a Falunternão, né? O Moomestyle, ele veio do Moomendub, que no Moomendub eu vendi algumas camisetas e tal, e na pandemia, barato apertou um pouco, eu comecei a vender camisetas de novo, mas eu não tinha dinheiro pra investir. Então, isso que é tão importante que eu falo, que a gente não vende família rica, eu não tenho ajuda nenhuma financeira de pai, de mãe, entendeu? Moro sozinha nisso nos meus 21 anos, né? O Corre sempre foi muito louco, sempre me virei sozinha e eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra investir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pré-vendas. Então, o que eu faço? Eu vendo, né? A pessoa me paga e eu vou e compro e faço por encomenda, porque eu já cheguei a fazer uma época pronta entrega, mas eu, infelizmente, recebia muito calote de pessoas que encomendavam as coisas, quando ficava pronto, ah, não quero mais, some. Então, como eu não podia ter esse prejuírio nessa pandemia que tá difícil pra todas nós, aí eu comecei a fazer o que começou a dar certo, aí começou a sair. Vários moletons, várias camisetas, que quem quer comprar, é assim, gente, eu chego e falo, encomenda, não tenho condição de ter estoque das minhas roupas, né? Que nem essa aqui que a gente tá usando, a pessoa encomenda, tá ligada, você comprou comigo, né? E é assim, gente, aí eu comecei agora, eu queria colocar alguma coisa nova dentro da marca, porque antes era tudo Muma em Dub, né? Tanto que a camisa tá aqui, essa aqui é antiga, tá escrito Muma em Dub aqui ainda, né? Eu resolvi, eu resolvi dividir, pra não ficar postando no Instagram do Muma em Dub, quem tá aí assistindo a gente quiser conhecer um pouco mais desse projeto, tá passando aqui, ó, no letreiro, Muma Style, que é a página da minha marca, que você pode encomendar os artigos e acessórios, Rudimama, que é o meu Instagram pessoal, e o Muma em Dub, que é do projeto. Aí eu resolvi fazer o Muma Style, já queria fazer isso há tempos, mas não tinha dinheiro pra investir nas coisas, enfim, fazer alguma coisa voltada a mais pra comunidade materna mesmo, e essa foi a hora, entendeu? Não tá sendo fácil, é difícil pra caramba ficar lá divulgando, o Instagram tem boicotado muito, a empreendedora, tá ligado? Várias amigas minhas tão passando pelo mesmo, pelo mesmo problema, e aí eu queria colocar alguma coisa nova, assim, ser roupa, só que eu também não tinha dinheiro pra investir e tal, aquele aperto, eu falei, meu, eu tinha uma grande, sobrou ali de um tranco que eu fiz numa live, né? Tinha 300 contas, eu falei, meu, esses 300 contas pra ter na minha vida, eu preciso investir em alguma coisa, Deus, que vai dar certo, alguma coisa que vai vindo, nem que eu retorne tudo, só que eu gastei, mas eu preciso fazer alguma coisinha nova pra colocar na loja, né? Porque eu tô me doendo de corpinhando pra essa marca, só que, meu, não é fácil você bolar uma camiseta nova, mandar fazer tela, mandar fazer estampa, tem tudo investimento, sabe? E eu não tenho apoio de ninguém, entendeu? Eu vou lá, mando um amigo fazer a tela, eu faço a arte, um amigo meu faz a tela, e fazer a tela, cago pra caramba, tá ligado? Aí eu vou atrás, vou no Braz, compro os material, levo e já não corre, entendeu? Tudo sozinha que eu faço isso. Meu marido me apoia, apoia, mas, assim, o corre mesmo de bolar, divulgação, é tudo eu. Aí eu peguei, resolvi na 25 de março lá, dei um rolê, me deu um estalo, eu falei, meu, vou fazer a bijuteria, nunca tinha feito a minha vida. Aí eu comecei a... Aí eu fui sozinha pesquisar umas lojas, porque tem muita coisa de bijuteria lá, entendeu? Tem muito rolê, aí comecei a pesquisar preço, pesquisar aquilo material, assisti vídeo YouTube, sozinha também e fui. Aí comecei a fazer uns brincos, ó, uns brinquinhos, comecei a fazer colares, né? E aqui você tem a parte criativa, né? Como ser criativa com... Sim, sim. Eu acho que... É... O Benzani em casa, a creche não tinha voltado ainda, e ele louco, vendo as miçangas aqui, gente, eu não conseguia fazer nada. Eu ficava, meu, eu não vou conseguir produzir nada, o moleque sobe aqui em cima da mesa quando ele vai abrir um pote de miçanga e pronto. Aí ele dormia, mas ele falava como corria, pra produzir alguma coisa. Aí eu comecei a postar, porque são acessórios, né? Voltados também pra comunidade materna, é que esse brinco não é, mas o que você tá, tá escrito madre, né? Tem uns shockers, matriarcado, tem mother, tem várias coisas, mommy life, mommy power, é, um power, então eu tô fazendo umas biju e as minhas começaram a pirar. E antes de eu lançar, só comecei a tirar foto, postar nos stories, né? Pra falar, gente, vou lançar uns acessórios. Aí as minhas já foram ficando loucas, me chamando no direct, você é uma delas, e acabaram comprando, acabaram comprando o meu stock antes de eu lançar. Imagina a força que é isso pra mim, meu irmão, muito obrigada, de verdade. Tamo junto. E é isso, tamo aí na batida. Vamos ver até onde vai. Não, e é incrível. Foi isso, quando eu vi, porque eu piro, né? Eu, eu piro, assim, aí eu vi, eu falei, nossa, mamabós, que eu tenho chinelo mamabós, que é lá o da, da mamarrude, eu tenho a blusa. É. Inclusive, aí aqui, umas amigas me chamam de mamabós, ah, mamabós, mamabós, aí na hora que eu vi o brinco, eu pirei, eu falei, nossa, vou chegar aqui, vou levar um chinelo, de baby look. E é muito bom poder fortalecer, eu compro de outras mães também, sabe? Tem amigas minhas, que nem a Mãezica, sabe? A Minutins. Gente, são outras mães também periféricas, que eu fortaleço quando eu posso, não é assim que eu consigo comprar, dando as coisas também, mas eu gosto de comprar de outras mães, eu consumo marcas de outras mães também, a gente tem que se ajudar. Se a gente não se ajudasse a fortalecer, gente, ninguém vai fortalecer, é mais por nós. É isso que eu falo, até, já falei aqui algumas vezes, inclusive, até quando eu vou na feira, eu compro barracas, que eu sei que são mulheres que acordaram cedo, que deixaram as vezes tem esteira no chão, com a criança deitada embaixo da barraca, porque, meu, é mó foco. Isso mesmo, é isso mesmo, esse é o teu idamento para a minha periférica. Sempre fortalecer, aqui no bairro tem o mercado, que quem trabalha no caixa, são todas as mulheres, todas, é uma família, e a gente sabe como que é difícil, eu cresci numa casa com 11 mulheres, só tinha meu irmão de homem, então era minha avó, minhas tias, minhas primas, então eu sei o quanto é difícil, eu lembro o quanto era difícil para minha mãe sair e deixar a gente para poder ir trabalhar, porque era isso, minha mãe não tinha uma outra alternativa, e aí já que a gente tem, tem uma outra alternativa, você também consegue fortalecer, por que não nos fortalecer? É muito importante essa coisa. Você fala da sua história, e eu me vejo em muitos lugares, na depressão pós-pato, a necessidade de se reinventar, o do não romantizar a maternidade também, que às vezes a gente choca as pessoas, né? Nossa, mas como que você fala? Sim, eu já fui julgada, recebeu vários directs, nossa, eu paro de seguir você, por que você fala assim, não sei o que a maternidade não pesa, fala, vai com Deus, sai, entendeu? Não precisa nem avisar que está saindo, né? E várias mães se identificam, isso para mim que é importante, ela fala, puta, você também pensa igual a ela, eu pensava que só eu pensava assim, só eu fazia isso assado, entendeu? É importante a gente saber que a gente também erra, sabe? Não é só você não erra sozinha, a gente também perde a cabeça, a gente também dá uns gritos, a gente surta, a gente chora, entendeu? Não é errado, gente, e lembrar que é porque a gente tem uma rede de apoio escassa, né? Porque a rede de apoio não precisa ser só da família, né? É isso, de chegar nos lugares e ser acolhido, é ser bem tratada numa entrevista, né? Porque assim, a gente, você vive com o seu companheiro também, não vive ou não? Eu também vivo com o meu companheiro, eu tenho outro filho da primeira casamento, mas o pai dele é um ótimo pai para ele, entendeu? Reconheço. Só que assim, pai não é rede de apoio, tá? Pai não é rede de considerado, pai não ajuda, pai não ajuda, tá fazendo uma mais obrigação dele, então rede de apoio a sua vizinha, que vem dar uma força, a sua prima, a sua amiga, são pessoas, né, de fora do seu ciclo, Isso. Óbvio, né, que para as mães solos, de verdade, que não tem o companheiro ali, é tudo muito mais, para as mães solos, para as mães pretas, tipo, a história já é outra, entendeu? É tudo muito mais difícil, entendeu? Mas só lembrando que pai não é rede de apoio. Exatamente. Pai não ajuda, pai é pai, né? Pai é pai, exatamente, é isso mesmo, sem boi. E aí, eu acho que foi isso, né, tá chegando já uma hora de live, aí eu só queria reforçar, que tá passando o Instagram, da Renata aqui embaixo, Mama Style, da Rude Mama, que é o perfil, a gente vai chegar lá e vai ver ela, falando da maternidade real. Exatamente. Esses dias estão um pouco assim, não tô postando muito, porque eu tô, tô tão focada na marca, numa style, e fazer as coisas em casa aqui, e ganhar dinheiro, gente, que eu tô, eu tô um pouco escasso, mas me sigam lá, nos meus trabalhos, divulgam, pô, outras mães que possam gostar, se identificar, minha marquinha, fortaleçam aí, eu corri das mamas, reais. Isso, aí lá tem todas as informações, né, de valores, de entrega, de pagamento. Tem meu WhatsApp no link, do, meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, tem no link da minha página, do MumiStyle, quem quiser encomendar alguma coisa, trocar uma ideia, tô lá, gente, tô super aberta, gente boa, se demora pra responder, é porque a Correguia tá louca, mas... E aí, a gente escuta você também, fisicamente, lá no Teia Perus, aí eu queria também falar pro pessoal, que é perto de um da estação, de trem. Érica, ficou mudo o seu áudio. Tá ouvindo agora? Ficou mudo. E agora? Meu microfone tá aberto, meu Deus do céu. Você quer que eu saia e eu entre de novo, ou não precisa? Se quiser, faz assim pra mim, se quiser que eu entre e saia e entre de novo. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não? Você não. Ixi, deixa eu ver, peraí. Deixa eu falar com a Cláudia, que tá aqui. Peraí. Gente, escreve aí nos comentários, se vocês estão me ouvindo. Voltei. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Hello? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. E você? Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Ah, ufa. É a internet. Tô falando muito aqui. Aqui é bem ruim também, já tô. É, aí eu queria te falar isso, que o Teia Perus tá aberto, o Teia, como a Jéssica falou na entrada, é um espaço pra microempreendedores, um espaço de co-work, público. Então, o que você precisar, estamos lá, é super, é do lado da, da estação de trem, fica dentro da biblioteca, quadros de adencheca. É, eu não sei nada mais sobre o Teia, legal. Isso. Vamos fortalecer, que o Teia é um espaço pra isso também. Legal. Lá, quem gere o espaço é a Cláudia, eu sou assistente, tem a Júlia, então, só mulheres, a coordenadora da biblioteca também. E aí, eu queria agradecer a Epo Cultural, também, por essa live, a DeSampa. E eu queria convidar todo mundo pra escutar o podcast sobre empreendedorismo jovem, que é o podcast Curadoria, que vai estar a Maísa, Luísa, que vai contar sobre como foi criar a marca de acessórios artesanais dela, a EFES, e vai falar o que que é ser uma estudante empreendedora. Legal. você queria falar mais alguma coisa, Rê, antes da gente encerrar? Agradecer a todos vocês pelo espaço, né, de fala, que é muito importante a gente falar sobre o empreendedorismo real periférico das mães, né, sem massagem mesmo, sem máscaras, e é isso, gente, muito obrigada pelo espaço, obrigada, Erika, gratidão mesmo. Gente, um beijão, e preencham um formulário também, de satisfação, a Cláudia coloca lá nos comentários, não sei se já tá, também é muito importante pra gente, vocês falarem se gostaram, desculpa pelas falhas do áudio e câmera, a nossa internet hoje não não tava colaborando, e aí a terroristinha que dormiu, ó, tem um recado, tá bom, né? Vários bailes, mas é isso aí, beijão, gente. Beijo, gente, obrigada, valeu. Obrigada.